Olá, neste vídeo mostrarei a pasta da turma no Drive. No canto superior, abra o menu Sanduíche, depois clique em Pasta do Google Sala de Aula para ter acesso à pasta da turma. Agora você pode ver as pastas de todas as turmas que você faz parte. Escolha uma delas. Os trabalhos são salvos automaticamente de modo que previne a perda de material ao longo do curso. Clicando no canto superior direito da tela, você pode escolher o modo de visualização dos arquivos do Drive que for melhor para você, a visualização em lista ou em grade. Na descrição está o link de outros vídeos que tratam especificamente de como usar e organizar o Google Drive, caso você ainda não tenha visto. A partir deles, organize a pasta da turma do seu modo, de forma que facilite o seu estudo posteriormente. Os documentos gerados durante o uso do Google Classroom possuem um tipo de compartilhamento momentâneo de modo que, para evitar alguns conflitos, é importante saber quando o documento está no domínio do professor e quando ele está no seu domínio como aluno. Antes de entregar uma atividade para o professor, você é o proprietário dela e pode fazer alterações à vontade. Você consegue visualizar o proprietário clicando nos três pontinhos da atividade, depois em detalhes e atividade e depois em quem pode acessar. Como você pode ver, o aluno é o proprietário do arquivo. Ao entregar a atividade para o professor, você deixa de ser proprietário dela, como você pode ver na tela. Isso significa que, se clicar na atividade, verá que não tem como acrescentar nada, apenas visualizar o documento. Além disso, nas informações está indicando que o proprietário dela passou a ser o seu professor. Se você cancelar o envio do arquivo na atividade, a propriedade dela volta a ser sua. No Drive, você já consegue realizar qualquer tipo de alteração necessária para reenviar para o professor. Lembrando que você só consegue cancelar o envio de uma atividade se o professor não tiver devolvido para você corrigido com nota. Agora, se você enviar novamente esse documento na atividade, ela novamente deixa de ser propriedade sua e volta a ser propriedade do professor, de modo que somente ele pode realizar alterações no arquivo. Estou logada em uma conta de professor para mostrar o que acontece quando o professor devolve a atividade corrigida ao aluno. A atividade foi devolvida e, retornando ao Drive do aluno, depois de atualizar a página, você pode ver que o aluno voltou ao seu proprietário. Agora, você pode trabalhar no documento novamente porque ele é seu. Essas mudanças constantes configuram um compartilhamento momentâneo, como eu citei no início do vídeo. Parece confuso, mas logo você pega o jeito. A regra é simples. Enquanto você não entregou o arquivo, é seu e você pode editar à vontade. Porém, a partir do momento em que você entrega o trabalho, o arquivo passa a ser do professor e você não pode mais editá-lo, a menos que cancele o envio ou que o professor devolva para você solicitando alguns ajustes. Ainda assim, como todo e qualquer arquivo, é importante ter cuidado ao excluir no Drive. O recomendado é que as atividades não sejam apagadas. Lembre-se de que as notas só são lançadas efetivamente no sistema da universidade depois e, por isso, é importante ter seus arquivos caso haja alguma dúvida por parte do professor. Aconselho a visitar a sua pasta da turma no Drive para não deixar nenhuma dúvida para trás. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.